E aí, tudo bom? Aqui é o Lucas Xavier, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, o que você está esperando? Vá lá, clica nesse negócio aí, não custa nada, ainda é de graça. E você vai ter notificações de todos os novos vídeos que a gente for produzindo aqui sobre marketing musical, music business, gerenciamento de carreira e vários outros assuntos. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o que falta para 99% dos artistas que a gente conhece, artistas independentes que estão aí buscando uma carreira de sucesso. Olha, eu acabei de gravar um vídeo aqui sobre como não entrar em... quer dizer, como a maioria dos artistas entram em contato com profissionais do mercado de uma forma errada, às vezes sempre querendo alguma coisa sem nem conhecer a pessoa ou outras vezes entrando em contato querendo bater papo, enfim, não são profissionais o suficiente. E falando nisso, eu lembrei desse assunto que é um assunto muito relevante para você que talvez tenha caído nessa armadilha. Eu acredito sem dúvida que o que falta para 99% dos artistas independentes, pessoas que estão começando mesmo no mercado, é profissionalismo. Olha, o que a gente mais vê fora do Brasil são artistas que mesmo sendo independentes, mesmo trabalhando em home studio, tocando na... sem nunca ter saído da própria cidade, pessoas, mesmo nessas circunstâncias, que são muito profissionais. E o que a gente vê aqui no Brasil? O cara começa uma carreira, tem poucos seguidores, quase ninguém ouve a música dele, mas acredita que já é um artista de sucesso e por isso tem comportamentos babacas. A gente vê artista que vai para show no barzinho, que está mais bêbado do que quem está assistindo. Isso a gente vê demais. Eu já que não sei de ver até colegas meus que vão subir no palco e já não estão tentando nem parar em pé, de tanta bebida e outras coisas que o pessoal arruma aí no meio do... antes do show, né? Cara, olha, se você acha que ter uma carreira musical é difícil, imagina se você não é profissional. Aí fica praticamente impossível. Claro que sempre existem as exceções e tem cara aí que não sei como, mas conseguiu chegar lá sem ser um profissional. Mas pode ter certeza que essa pessoa que chegou lá sem profissionalismo, ela vai cair e não vai demorar muito, não. Então, procura sempre tratar os outros. É meio óbvio isso, mas realmente não acontece, não é comum de acontecer. Procura tratar os outros com o máximo de profissionalismo e respeito possível. Eu realmente não sei se você se encaixa nesse perfil, mas eu tenho certeza que você conhece algum outro colega seu, algum outro artista independente, iniciante, que bebe todas antes de ir para o show, que não trata as pessoas com devido respeito, ou que já se acha um popstar, sem que nem saiu da própria cidade, enfim. É muito comum. O profissionalismo vai em todas as áreas. Tanto na hora que você está em cima do palco, postura de palco, aquele papo que você tem com os fãs em cima do palco, isso é muito, mas é muito importante. E o que eu vejo de baboseira, o que o pessoal fala em cima de palco, é triste de ver. É triste, sabe? E é com esses vídeos aqui que eu tento ajudar, da minha forma, pôr um pouco da minha visão de como eu enxergo isso. Eu acho lastimável. Continuando aqui a linha de raciocínio, em cima do palco, papo com fã, repertório, tudo isso é muito importante e revela muito do seu profissionalismo. No bastidores, o seu trato com os músicos, o seu trato com empresário, contratante, com fã. Cara, em todas essas áreas, tem gente babaca, tem gente que precisa de abrir o olho para essas coisas. E, realmente, eu não sei se esse vídeo vai ajudar muita gente, mas está aqui essa dica, esse recado aí para você. Então, procura sempre ser o mais profissional possível. Ah, um outro ponto também que é muito importante, cuidado com a voz, cuidado com o seu instrumento, cuidado com tudo isso. Tudo isso é importante demais e revela muito sobre você. Então, às vezes, você vai, depois do show, o cara vai lá e não está nem aí com a voz e acaba com ela ou não cuida nem do próprio violão ou da própria bateria. Então, é tudo isso, cara. Então, procura, não é aquela coisa de você ser pragmático, de você ser careta, mas dá para você ser um cara descolado, um cara bacana, um cara legal, sem ser antiprofissional. Ok? Bom, fica aí essa dica rápida. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, é só acessar hotstages.com. Lá você vai poder ter acesso ao meu treinamento, que é o treinamento Hot Stages. É um curso avançado de marketing musical, onde eu ensino você as melhores dicas e o melhor conteúdo, o melhor jeito de você divulgar a sua música, fazer lançamentos, etc. Enfim, dá só uma olhada aqui no link da descrição para você se informar. Se você gostou do conteúdo aqui, se você já viu alguns outros vídeos e ainda não se inscreveu, clica aqui em se inscrever, porque toda semana agora vai vir conteúdos novos aqui no canal, pelo menos dois por semana. Vamos tentar fazer uma rotina de publicações bem mais intensa aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Fica ligado aí nessa dica. Forte abraço e até a próxima. Profissionalismo sempre, viu? Legenda Adriana Zanotto